O que você tá fazendo? Eu não quero mais trocar com você Por quê? Porque você só quer me dar kirim Eu não quero kirim Mas você gosta de kirim, não gosta? Gosto não, eles gostam de mim Mas eu não gosto deles Gosta sim, levanta Levanta, levanta NÃO Oi, é Bloxy, sou a Bloxy Come E eu sou a Bloxy Melinha Bloxy chegaram com servidores de troca da Bloxy Come Oh, yes São quatro servidores de Adopt Me e dois de Overlook Bay Sim, sempre que vocês quiserem trocar De repente nos encontrar num server de trocas Isso mesmo É só vocês entrarem no server de trocas da Bloxy Come Vamos mostrar pra eles, Mila? Let's block a me Yeah Bloxy, pra vocês entrarem no servidor de troca da Bloxy Come Você precisa vir aqui no meu perfil Bloxy Come Bloxy Come no Roblox, tá? Isso mesmo Aplica e já me segue pra me ajudar Clica nesses três pontinhos e vai aparecer a opção seguir E vai aparecer a opção seguir E vai aparecer a opção seguir? Então, a criagem vai aparecer ler mais Você clica e você desce aqui pra baixo Nossa, que top, Borogodobis! Legal, olha aqui Um, dois, três, quatro de Adopt Me Um, dois, de Overlook Nossa, muito top, Borogodobis! Sempre que a gente quiser fazer troca A gente entra aqui nesses servers A gente entra nesses servers Eu achei muito divertido, né, Mila? Vamos encontrar muitos Bloxy, né, Cami? Vamos! Então, se você quer encontrar a gente Ter a chance de encontrar a gente Vem aqui pra esses servers Bora fazer troca com a gente Yeah! Cami, eu te desafio Vamos fazer troca no Adopt Me e você? Tá bom, vamos! Let's bora! Como todo server de troca A gente tá aqui na caverna pra fazer trocas Olha quanta gente! Duas pessoas do mundo inteiro! Ah, não, Cami! Não tem ninguém! A gente acabou de começar o nosso server de trocas, vai! Ai, ai, hein? Eu vou trocar com você Vem aqui! Oi! Vem aqui, eu tenho um rato Eu tô trocando minha tartaruga leão Eu tô trocando meu rato Posso offer? Pode! Tá, vamos! Vai, eu vou te mandar trade Já te mandei! Vai! O que você oferece pela minha tartaruguinha? Deixa eu ver Meu rato mega Tá! A, D, D! A, D, D! A, D, D! Ô, Bloxy, não deixa a Cami me enrolar Passar a perna, hein? Você é aqueles gringos que sempre prende Tá! Eu vou colocar o meu Sasquatch neon O que você vai colocar? Meu rino neon R Hum! Tá melhorando? Tá melhorando! Ó, é um mega e dois neons, Cami! Será que não já dá? A, D, D, é só mais um pet Aff! Jura? Só mais um, vai! Só mais um! Só mais um! Qualquer um? Qualquer... Não, mas também não é um rato grande, nem querinho! Ah, não! Ah, nem vou! Ah, tá! Pode ser um cis, nem é? Pode, pode! Tá, tá, tá justa essa troca? Eu acho que eu tô um pouco under Mas eu vou aceitar porque tem um monte de pet raro Tu tá under ou tu tá over? Você vai aceitar ou não? Porque eu já aceitei! Eu vou aceitar, ué! Eu já aceitei! Ô, Bloxys, quem tá ganhando? Eu não sei, Bloxys, quem tá ganhando? A Cami tá ganhando? Eu não sei, eu acho, Mila, você! Eu não sei o que que vale mais aqui, ó! Acho que eu prefiro a da garoa! Nem, eu só sei que eles têm que deixar o like deles, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhuma dica que a gente posta aqui no canal! Sim, Bloxys! Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e segue a Cami no Roblox! Isso mesmo, a diversão garantida todos os dias! Dois ou três dias por dia! Vai, Cami! Agora eu vou pegar mais outro pet pra trocar! O server tá lotado! Lotado esse server de trocas! Lotado! Troca entre duas pessoas! Ô, Cami! O que que você pegou pra trocar? Trade new unit, trade new unit, trade new unit, trade new unit, trade new unit... Tava línguas! Eita! Meu Deus! Moça, a Barbie é meu dream pet! Por favor, deixa eu ofertar, por favor, por favor, por favor, por favor! Tá, eu deixo, vamos ver, hein? Porque a Barbie é meu pet querido, eu só troco por Shadow! Nossa, moça, que existem! Tu nem Shadow tem, tá? Bloxys, Cami! Bloxys, Cami! Que que tu vai ofertar? Bloxys, Cami? Que que tu vai ofertar? Eu ofereço uma abelhinha, né? Valeu! NFR, pensa nisso, tá bom, moça? Não vale, Cami! Não, não vale, não, não vale! Não vale! Como assim, moça? Claro que não vale, Cami! É super, super fácil de conseguir! Então fala do ADD, moça! Adi, Adi! Adi! Moça, ó, eu vou adicionar, mas você trate de não ficar pedindo ADD, ADD! Não, Adi! Tá bom? Não, não tá, não gostei, não! Moça! Não, não gostei da offer! Nossa, moça! Tá, ó, eu posso trocar outros pets pelo seu uni, vai! Manda a offer que eu faço a offer! Tá! Vai, põe seu uni aí! Eu quero o uni neon! É a neon o seu? Sim, é a NFR! Tá, calma! Ai, não, meu porco não! Eu quero ser a Barbie! Caloca! Sai, não! É, é o uni, né? Aham! Ó, eu posso ser muito boazinha! Eu te dou uma butterfly! Eu te dou... Eu te dou um chocolate neon! É R, hein? É R! Moça, ADD! Eu te dou a ADD um mussaranho, tá bom! Um mussaranho saiu do jogo! Não! Esse é o suricata, moça! Ah, esse é o suricata, moça! Ah, esse é o suricata, moça! Ah, tá bom! Vai! Blox, finge que eu falei certo! É um suricata FR, ele é raro! Muita gente gosta dele porque ele é comprido! Moça, essa oferta tá boa! Mas desculpa pelo meu uni, né? Antes eu ofereci um frost! Tchau! Até parece antes! Antes, muito tempo atrás, né, filha? Acorda! Tchau, moça! Acorda pra Jesus! Acorda pra Jesus! Não oferece mais um! É, volta! Você rejeitou minha fraca, eu também rejeitei a sua! Vai, vou pegar outro pet, que é que você offer por ele, tá? Tá! O que é que você oferta pela minha galinha neon? Ai, moça! Meu dream pet é uma galinha neon, hein, moça! Vai, o que é que você oferta? Moça! Eu só falo moça! Deixa eu ver! Hum, o que é que eu posso ofertar pela sua galinha? Ah, não sei, me dá um pet raro! Tá bom, eu acho que esse aqui é raro, moça! Não, não é! O que é isso? Ele é o quê? É incomum! Ele é incomum, mas ele saiu do jogo, moça! Ele é longo! Mentira! Ele tá no jogo, ele é neon! Não, 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 não! Imagina, moça! Não, ele me persegue! Pode tirar, Cami! Não, esse daí entrou? Não, Cami! Então, eu vou colocar um mais raro ainda! Não! Você ama esse! Qual? Não! Rato não, Cami! Ah, tá bom, eu vou aceitar, eu vou ofertar outro pet! Hum... Tá, espera só um minutinho, tá bom? Se for oxe, eu rejeito na hora! Ah, Cami! Por quê? Saiu do jogo! Ó, que bonitinho! Tchau! Não! Nossa, Cami, eu ia ofertar, meu! Você nem espera! Você não ia colocar um chá? Tá, põe um pet pra ofertar, então! Vai, melhor! Porque tu é muito, muito... Então, eu quero que você oferte pelo meu mussaranho normal! Uai, mas eu já tenho mussaranho! Ah, não! Aquele outro era o quê mesmo? Era um suricato, moça! Pra mim, o suricato é o mussaranho em pé! Como que eu posso te chamar? Não aguento mais te chamar de moça! De moça! Vai, põe seu suricato aí pra eu ofertar! É, mussaranho! Ah, ele é mussaranho, tá bom! Nossa, eu confundi do suricato com mussaranho, mussaranho com suricato! Tá, ó, mussaranho! Ele é raro, saiu do jogo... Ele é valerente! Ele é lindo! Ele é valorizado? Sim, sim! Oferta eu falo por ele! É, você não ia falar que não era, né? Ó, eu te oferto um macaco NR! Eu tenho mais 60 macacos! Você não tem neon? Fica caladinha aí! Tenho sim, eu tenho mega! Ó, e eu te ofereço pelo mussaranho... Seu elefante neon! Não, ó, é uma boa oferta, Cami! Uma hiena e um macaco NR! Eu aceito! Você aceita? Eu aceito! Tá bom, vai! Eu aceito porque eu gosto do paciente da Hiena e eu acho ela super legal! E fofinha! Porque ela foi simpática com você pra ela ser legal? É, mas eu queria sua popó vermelhinha! É o quê, menina? A sua popó vermelhinha! A popó? É! A popó você tinha que fazer uma offer melhor, Cami! A sua offer foi muito ruim! Muito ruim! E se eu te oferecer meu urineu? Pela popó? É! Tem que ad! Moça, você é muito exigente assim também? Não, Cami! O Unineon não tava valorizado mais! Já era a idade que tava valorizado! Unineon? Deixa eu achar a minha tíquena agora! Mais! Deixa eu ver! O nome da minha tíquena é popó? Não tô achando ela, meu Deus! É popó! Cadê popó? Ah, eu tô pensando! Ah, essa é a minha oferta, moça! Oxe, tu tá me devolvendo um císter que eu te dei! Oxe! Ô, Blox, será que vale? Moça, eu tenho que saber! Você tá ganhando de volta o seu pet! Tá ganhando um lendário neon! E você tá me dando um pet! Você tá me fazendo um ser humano feliz! Não! Tô fazendo uma caridade, né? Ô, Cami, será que vale? Não, fala sério o que eu me fale! Isso, não vale! Adi, vai! Ah, não! Não, Adi, Adi! Tá, vou ader! Pode ser um pet lendário do ovo mítico! Não, lendário não! Oxe, Cami, não! Rato não, Cami, sério, vai! Ai, tá bom! Um pet lendário e eu troco! Porque a minha galinha já saiu do jogo, ela é SR! Um pet lendário e você troca! Não, mas não falei boi! Não, você falou um pet lendário! Tá bom, vai! Você me pegou, mas não valeu essa! Aêêêê! Tá no scam, hein, Cami! Isso foi scam! Não, você falou pet lendário e eu troco! Eu coloquei o pet lendário, que você ama, inclusive! Eu tô me sentindo escamiada! Não gostei! Eu sou muito sem roulette! Iba, fofô! Agora o fofô é minha! Vamos trocar pet do ovo mítico? Tá, pet do ovo mítico! Vai! Accept! Pet do ovo mítico? Põe um pet do ovo mítico que eu faço oferta! Hum, um Sasquatch! Ah, mas eu não quero Sasquatch normal! Se você tiver outro... Não! Eu quero neon! Quer Sasquatch? Não, eu quero neon! Ah, Fiva! Por que você quer neon? Ah, porque eu não quero ter o trabalho de cuidar! Tá! Então eu tô um Sasquatch neon! Tá! Pelo Sasquatch neon, tem que ser pet do ovo mítico, né Cami? É, aham! Aham! Moça, demora pra fazer, por favor! Oferta uma coisa boa! Pet do ovo mítico! Eu tenho trabalho de fazer! Deixa eu pensar! Ó, pelo Sasquatch neon, eu vou te ofertar uma hidra! Ela é adolescente! Não, ela é jovem! Moça, só vou te dar uma dica! Se você tivesse em um server de troca, assim, os gringos já teriam rejeitado! Então você tá de te apressar! É verdade, mas você é minha filha e quem manda sou eu! A Bethesda fica quietinha e esperando! Não! Sim! Ai, meu Deus! Eu tô procurando meus pets! Fera, Bloxies! Os gringos já teriam rejeitado se falar do ADD! Você não é gringa! Eu sou assim! I'm gringa! Please add! Or I will rejeitar! Will Pettinger! Will Pettinger! Qual a idade? Não sei! Tudo New Barn, moça! Que isso, moça! Pera, deixa eu ver se eu tenho aqui! Eu não tenho muito pet, Cami! Não sou rica! A por! Calma! Deixa eu ver! Meu Deus! Tô passando meu inventário todo e não tenho... Moça, como você fez caridade pela popó, eu treino a fazer caridade dos Sasquatch Neon pra você! Você vai aceitar, Cami! Vou! Por uma idade e quatro Will Pettingers! Sim, vou fazer caridade já que você fez essa popó! Caridade não! Eu acho que vale! Ué, quatro pets comum, mais um ultra raro! Verdade! Por esse gorducho Neon, que ele fica muito feio, Neon! Mas não, mas ele é lindo! Pega ele Neon pra você ver como ele fica! Mas ele é fofo! Sem esse Neon, ele é fofo! Não, mas ele é Neon, eu acho que o Adopt Me gosta muito de laranja! Pega que eu vou mostrar o meu pet laranja! Eu vou mostrar os pets que eu ganhei, tá? Tá! Nesse vídeo, eu consegui um Radinho Mega, um Pops Rainbow... Gente, olha isso, Cami! Olha! Eu, Cami, vou mostrar meus pets! Eu consegui um Sasquatch Neon... Olha, que lindo! Meu Deus do céu! Ah, meu, não é feio! Não, ele parece que toma um banho de laranjada! Um Rino, um Noah! O Noah, super fofo! Eu amo o Rino, gente! Tô achando que você saiu ganhando nesse vídeo! Um macaquinho, o Popcorn... O que que eu tô achando que você saiu ganhando? Uma Hiena... Puxa, o que que eu ganhei, hein? Uma Popó... Puxa! E um Hydra! Olha, o que eu ganhei! Eu só ganhei um Sasquatch Neon, um Boi Metal, um Cisney, um Uni Neon, um Moussaranho e uma Tartaruga Neon! É, tá bom! A Tartaruga NFR foi a que eu mais gostei! E o Uni também, Mila! Ah, mas o Uni é mais fácil de fazer! Então, Blox, esse foi o seu vídeo! Eu espero que vocês tenham gostado! Deixem nos comentários quem saiu com o inventário melhor depois das trocas! Ah, não fui eu, não! Peraí! O que eu sei que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó! Eu vou de novo pro meu cantinho! Não quero mais trocar com você, Cami! Tchau! Não! Sai! Tchau! 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 Blox, não se esqueçam... Não se esqueçam... Não se esqueçam, não! Não se esqueçam de acessar os nossos servidores de troca no perfil da Blox e Cami no Roblox! Isso, e não esquece de me seguir! São quatro servidores de Adopt Me, dois servidores de... De... Overlook Bay! Overlook Bay! Isso mesmo! Beijinhos da Cami! Beijocas da Mila! Segue a Cami no Roblox! Segue eu!